Olá pessoal, eu me chamo Nicolas, eu sou professor de Biologia 2 do ENA, Espaço Novo Acadêmico, e hoje a gente vai falar sobre a aula 10 da nossa pochila 3, que é denominado Conhecendo os Nematórios, ou também chamado de Nematheuminto, se é assim preferido. Esse é o nosso roteiro norteador, como sempre nós usamos, vamos falar um pouquinho da introdução, as características gerais do grupo, a classificação do filo nematheuminto, os aspectos morfofisiológicos destes e as verminoses causadas por eles. Classificando corretamente, lembrando aqui daquela nossa árvore filogenética da fina do biquíni, do reino animalia, então nós temos os poríferos, que nós já estudamos, que descendendo dos protozoários, o reino protozoa, eles são multicelulares sem tecidos verdadeiros, também chamados de parasoários. Os poríferos são os únicos representantes parasoários que nós temos. A partir destes nós só temos eumetazoários. Depois disso nós temos a formação de tecidos verdadeiros e animais diblásticos, ou seja, com ectoderma e endoderma, que são os quinidários. Depois disso nós temos triblásticos, os animais triblásticos, que tem ectoderma, endoderma e mesoderma. E aí nós temos a divisão em dois grandes ramos filogenéticos, os protostomados, em que nasce primeiro a boca, depois o ânus. Normalmente nem todos vão ter boca, né? Na verdade, nem todos vão ter anos, sendo que eles vão comer, entre aspas, né? Eles vão deglutir o alimento pelo mesmo orifício de saída deste, né? E aqui nós temos a divisão para dois grandes grandes ramos, né? Os ecdizozoários e os lofotrocosoários. Aqui são os animais que têm ecdise ou processos de muda, né? Aqueles animais que têm que passar por uma muda periódica para aumentar o seu tamanho e crescer. E aqui os lofotrocosoários são os animais que têm um desenvolvimento de certo modo indireto, né? Que tem a larva lofotrocosoa, né? Os trofocos... Enfim, eles têm uma larva antecedente à forma adulta. E aqui nós dividimos entre os ecdizozoários, são divisos entre os vermes, né? Que são os asquilmintos, que é a junção dos plateomintos com os nemateomintos, ou seja, os vermes achatados com os vermes cilíndricos. E é deles que nós vamos falar hoje. Os asquilmintos, na verdade, pegando só os nemateomintos destes. Bom, falando um pouquinho da numerculatura, como eu já falei, nós podemos falar ou nematódeos ou nemateomintos. É a mesma coisa, né? E a associação dos filos plateominta com nemateominta vai formar o filo, o grande filo, na verdade, asquilminta, né? Que são esses dois, né? Vou pegar aqui a canetinha. Então, aqui nós temos os plateomintos, aqui é uma planária, né? E aqui nós temos os nemateomintos, que são os vermes cilíndricos. Aqui nos plateomintos nós temos uma ausência de seloma. Aqui nós temos os pseudocelomados, né? E essa é uma das grandes diferenças entre os plateomintos, né? Os vermes achatados e os nemateomintos são os vermes cilíndricos. Estes são ascelomados e estes são pseudocelomados, né? Por que pseudocelomados? Porque o seloma se origina a partir do arquêntero e não do mesoderma. Como nos anelidas, né? Esses anelidas aqui, que já são vermes, que têm uma segmentação corporal, que o seu seloma é derivado do mesoderma, perdão. Eles têm clitelo, né? E todas as outras coisas. Nós temos aqui as grandes diferenças entre os plateomintos, nemateomintos e anelidas. Bom, os nemateomintos ou nematóides são, fazem parte do globo bilatéria, ou seja, se nós pegarmos um nemateomintos e dividirmos ele ao meio, né? Dividindo ele ao meio aqui. Imagina que isso é uma reta, né? Que não é. O lado A é igual ao lado B. Eles não são segmentados, ou seja, a divisão do corpo dele não é muito bem parecida, né? Então, por exemplo, lembra dos anelidas? Os anelidas têm uma divisão, uma segmentação corporal muito bem adequada, né? Nem todos, mas a maioria destes, né? Nós podemos reconhecer bem direitinho os seus segmentos corporais. Nós temos representantes parasitas, tanto de plantas quanto de animais, e representantes de vida livre. E eles participam, né? Os nemateomintos participam da reciclagem dos nutrientes, tendo dito eles como decompositores. Também são chamados de criptobióticos. O que é isso? É a capacidade de iniciar dormência fisiológica por causa de ambientes desfavoráveis, né? Por exemplo, se há uma seca muito grande, eles fazem uma dormência fisiológica para que aquele animal não morra devido a essa seca, né? Lembrando que esses animais, eles perdem água mais fácil, né? Não diria totalmente mais fácil, mas mais fácil do que outros animais. Alguns nemateomintos, eles são em parte da sua vida parasitas e outra parte da vida de vida livre, né? E os seus tamanhos são bem variáveis, né? Bom, por exemplo, na foto nós vemos um nemateominto, né? Um nematódio de milímetros de tamanho, né? Como a facíula hepática. E aqui ao lado nós temos uma grande, um grande verme que habita o estômago, na verdade, que habita o trato digestório, intestinos, na verdade, de baleias, né? Das baleias, das grandes baleias. Chegando cerca de dois metros ou então vinte metros. Na verdade, acho que era vinte metros, não lembro direito. Bom, os nematóides também têm um corpo cilíndrico com extremidades afiladas, né? Então, cadê a canetinha? As extremidades são mais afiladas do que o seu centro, né? Tem um dimorfismo sexual. O que isso quer dizer? Quer dizer que machos e fêmeas são diferentes, né? Lembrem-se, as fêmeas são sempre maiores que os machos, né? Aqui é uma fêmea, né? E aqui é um macho. E como desmorfismo sexual também, aqui no caso um ascaris lumbricoides, nós temos que a boca desses vermes, no caso dos vermes fêmeas, é trilabiada, ou seja, tem três lábios, né? Vou tentar desenhar aqui, sendo que vai ficar feio, né? Tem três lábios. Já o macho é bilabiado e ele apresenta uma cloaca com espículas copulatórias, né? Uma cloaca, na verdade, um rabinho, digamos assim, né? Uma extremidade curvada e aqui dentro tem espículas de copulação, né? No período de copulação desses vermes, ele vai pegar essa espícula e introduzir no poro genital da fêmea. O tubo digestório desses animais é completo, com boca e ânus, apesar deles serem protostomados. A musculatura é bem mais envolvida comparada aos platelmintos, né? Porque há um aumento do volume corporal. Eles são triblásticos, ou seja, três tecidos. São pseudocelomados e são protostomados. Aqui nós temos uma coisa que... Aqui, na verdade, é a classificação antiga, né? Que a gente não vai levar muito em conta. Era dividido entre a classe adenoforea e a sernescernentei, né? Entretanto, isso pouco cai nos vestibulares. A classe moderna, na verdade, nós temos a classe enopla, na verdade, e a classe cromadora. E aqui as suas ordens respectivas. Não cai muito nos vestibulares, por isso a gente vai prosseguir. Bom, são características marcantes do filo nematódia, né? Então, essas estruturas sensoriais que eles têm, que são os anfídeos e os fasmídeos, são estruturas sensoriais que ficam localizadas respectivamente na porção anterior do verme e na porção traseira do verme. Ou seja, imagine aqui uma anelida, né? Aqui é a boca dele, aqui é o ânus dele. Aqui é o ânus dele. Aqui vai ficar os anfídeos e aqui vai ficar os fasmídeos, né? Porção anterior, porção traseira. Os machos, no caso, tem um par de espículas copulatórias na cauda posterior, em espécies geóicas. Eles têm um poro excretor ventral para liberação das excretas, né? E eles têm um processo de equidise, ou seja, de muda, semelhante aos artrópodes, né? Outros que também fazem isso são os onicóforos, os tardígrados, os rotíferos e os acantocefalos. Ou seja, como é que esse processo de muda, né? Jack Dease. Vamos imaginar que aqui é o tamanho inicial do corpo do nematódio. Neste momento, ele quebra a sua carapaça protetora, né? Digamos assim, por falar. E aí ele cresce muito mais rápido durante este momento, né? Imaginem aqui como se fosse uma curva, uma curva linear de primeiro grau. E aí ele cresce muito dentro deste primeiro tempo. Aí, de novo, aqui a sua carapaça se solidifica. Ele passa a crescer muito pouquinho, muito pouquinho mesmo. Chegando quase a ser uma constante. Aí ele vai ter outro processo de muda, que é quando a sua carapaça quebra. E aí ele vai aumentar exponencialmente. Na verdade, não exponencialmente, mas em uma função de primeiro grau. Ele vai aumentar bem rápido o seu tamanho. E aí, de novo, a carapaça se solidifica e ele passa a crescer quase nada. E aqui uma foto para demonstrar isso. Aqui no eixo X nós temos o tempo. E que os animais vão crescendo, né? Aqui uma larva, né? Digamos, um ovo. Aqui é o jovem 1, jovem 2, jovem 3, jovem 4, né? Esse jovem 1 são os estágios juvenis, né? E aqui a diferenciação da primeira para a segunda, para a terceira e para a última equidise, né? Para a última muda. Ao de tanto que o nematódeo cresceu durante este momento. Então, é importante o processo de equidise para os nematódeos com o fim de crescimento e desenvolvimento destes nematódeos, tá certo? Alguns aspectos morfofisiológicos que eles têm. Vamos falar sobre revestimento. Eles têm uma cutícula resistente e flexível que evita a desidratação. Evita, mas o nematódeo ainda tem um certo grau de desidratação. Então, por isso que eles normalmente habitam locais úmidos, né? Ele tem um sincício epidermicial, né? Que é o da epiderme. Que é, na verdade, uma conversa. Falando em uma linguagem mais simples. É uma conversa que as células têm entre si, né? Eles têm uma abertura entre uma célula e outra. Que faz com que a informação passe mais rápido de uma célula para outra. Eles têm uma cutícula fina de quinona. Que é a responsável por limitar o crescimento num período inter-ecdizes, né? Ou inter-mudas. Tem uma saída periódica das cutículas para a renovação celular. E aumento do verme cilíndrico, né? Que é como... Vai ler minha texta. Deixa eu ajeitar isso. Que é como eu falei. Os vermes, eles passam por essa muda para poder crescer. E a função da epiderme é secretar a cutícula protetora, armazenar nutrientes e fazer essa conversação entre as fibras musculares e a cutícula para que o nematódio, né? Que o nematéum minto, que o verme cilíndrico, ele possa se movimentar corretamente. Chamado de movimento coleante. Eu acabei de falar isso, né? Mas a locomoção é pelo movimento coleante, né? Que é um movimento em chicote. Que é uma contração muscular e uma contração da cutícula. Fazendo com que haja esse movimento em chicote, né? E é assim que o nematóide se movimenta. É importante saber disso, porque já caíram algumas questões em vestibulares sobre como é que se dá esse movimento coleante, né? Ele é favorecido pela presença do esqueleto hidrostático, que é favorecido pelo pseudoceloma. E a presença também dos músculos longitudinais que vão fazer a movimentação mais facilitada deste nematódio. Sobre a nutrição e a digestão. Eles têm uma variada alimentação, sendo desde representantes carnívoros até representantes parasitas com aparelho digestivo especializado para isso. Sua digestão se inicia extracelularmente no estômago e se finaliza intracelularmente. E o tubo digestório é completo, né? Aqui nós podemos ver dois exemplos de parasitas. Na sua esquerda, nós temos o Ancilóstoma do Aldenale. E na sua direita, nós temos o Necator Americanus. O Ancilóstoma do Aldenale é mais presente nas regiões europeias e o Necator Americanus é mais presente nas regiões sul-americanas. Aqui nós temos três pares de dentes. Aqui nós temos nenhum dente. E vocês podem ver aqui por dentro como é que se dá a presença, como é que se dá a parte interna da cavidade bucal de cada um desses vermes. Esses vermes vão ser os responsáveis por provocar o amarelão, que é uma doença que a gente vai falar logo, logo. Sua excreção e osmoregulação. A maioria deles vai liberar amônia pelo trato digestório e a osmoregulação se dá pelas células renetes, né? Que elas vão fazer um ultrafiltrado e esse ultrafiltrado vai passar pelos sinais de canais excretores associado com os ductos coletores em H. Ou seja, as células renetes vão filtrar o, entre aspas, sangue do nematóide e esse ultrafiltrado vai parar dentro das células, dentro dos ductos coletores em H. E aí vão ser excretados para o meio externo através de um órgão, na verdade, vou falar assim, mas não é o termo correto, chamado nefrodióporo. O sistema nervoso desse nematódio, como é que vai ser? Bom, nós temos um sistema nervoso intimamente ligado com o sistema digestório e os órgãos sensoriais deles são as papilas labiais e cefálicas, que são mecanorreceptoras, as cerdas, que são receptoras de tato, e os anfídeos e esfasmídicos, que são quimiorreceptores. A troca gasosa e a circulação, eles não possuem um mecanismo de troca gasosa, este é feito por difusão simples e a circulação tem como participação quase que especial do líquido pseudocelomático. A reprodução. Nós temos aqui espécies monóicas e espécies dióicas. As espécies dióicas é que nós temos representantes machos e fêmeas. Já as espécies monóicas, nós temos seres hermafroditas. O dimorfismo sexual, ele vai ser representado por machos menores e com espículas sexuais e fêmeas maiores com a boca trilabiada. A fecundação normalmente é interna, ou seja, os espermatozoides vão por meio do macho para dentro da fêmea e aí o desenvolvimento ocorre adentro do poro genital. Aqui nós temos uma grande diferenciação entre as larvas. A larva rabditoide são larvas de formas adultas de vida livre. E a larva filarioide são formas larvais da forma adulta de um futuro parasita, né? Então, rabditoide vida livre e filarioide parasita. E aqui nós temos espécies ovíparas, ou seja, aquelas espécies que põem ovos, como a galinha. E as espécies ovovivíparas, que são aquelas espécies que têm ovo, mas elas não fazem a postura do ovo. Elas levam o ovo consigo, como algumas cobras. O ovo está dentro da cobra e elas só liberam, entre aspas, esse ovo quando o filhote vai nascer já, né? Ela vai parir o ovo quando o filhote vai nascer. E aqui nós vamos falar sobre as verminoses causadas pelos nematódeos, né? Um assunto muito importante, porque caem em provas como a uva, caem em provas como a prova do Enem, e é interessante saber isso assim para a vida, entendem? Então nós vamos falar aqui sobre algumas verminoses, como a ascaridíase, a larva migrans cutânea, a ansilostomose ou ansilostomíase, a necatoríase, a elefantíase, enterobíase, estrongiloidíase e a tricuríase. Ascaridíase, né? Também se chama de lombriga. O agente etiológico é o ascaris lombricoides. Lembrando, epíteto genérico, epíteto específico. E aqui é a espécie, né? Ascaris lombricoides. Se eu quiser só o gênero, o gênero é ascaris. É um parasita monoxênico, ou seja, um parasita que só tem um hospedeiro, que é o ser humano. A verminose está em relação direta com a falta de saneamento básico. O mecanismo de contaminação é a ingesta de água ou de alimentos contaminados por óvios do parasita ou a contaminação direta fecal oral, ou seja, a pessoa que não lava a mão depois de ir ao banheiro e vai comer com as mãos sujas, né? Lembrando que aqui nós temos um interessantíssimo vetor que é a mosca doméstica. A mosca do nosso dia a dia, né? Que ela pode e normalmente carrega ovos desse parasita. Então sempre é importante de lavar os alimentos antes de comer. Os sintomas. Normalmente os sintomas são associados com a síndrome, chamada de síndrome de Leuphler, que é uma síndrome especificada, na verdade, correlacionada com a grande infestação de um ser humano por esse parasita, né? Ele vai causar, então, febre. Infiltração parenquimatosa eosinofílica. Lembrando, os eosinófilos, eles são liberados na corrente sanguínea quando nós temos vermes. Então, sempre quando... Sempre não, né? Mas na medicina nem tudo é sempre. Normalmente, quando nós temos uma infiltração eosinofílica, nós podemos pensar na hipótese diagnóstica de... Na verdade, na ideia daquela pessoa estar com uma verminose. Nós também podemos ter algumas manifestações alérgicas, bronquite e pneumonia. Normalmente, o ciclo da ascaridíase, que eu vou falar aqui agora, ela se dá desta maneira. O paciente ingere o ovo, no intestino delgado o ovo reclode e o parasita começa as suas peripécias dentro do corpo, né? Do intestino, ele sobe até a boca, né? Normalmente, a pessoa tosse, né? É tanto que algumas pessoas podem tossir formas jovens da lombriga, né? Do ascaris. Com essa tosse, eles são deglutidos e vão até o pulmão. Do pulmão, eles voltam e vão até o intestino, onde atingem a sua forma adulta. E aí, a forma adulta, macho e fêmea, eles vão colocar, em média, 30 mil ovos por dia. Por que isso? Porque tanto a perda de ovos é muito grande, né? Como por meio da desidratação e etc. Bem como devido às dificuldades, né? Que este parasita... Na verdade, é uma... Como eu posso falar isso? A grande postura de ovos, ela foi selecionada como uma coisa interessante para o ambiente, porque quanto mais ovos a fêmea deste parasita coloca, mais novos parasitas vão poder infectar, na verdade, infestar um ser humano. Porque aí fica maior a probabilidade dessa infestação, certo? Então, o tratamento é com anti-homínticos. Normalmente aqui, eu não vou falar, até porque não convém o tratamento, né? Mas o tratamento é oferecido no posto de saúde, pelo SUS. As medidas profiláticas são higiene pessoal, lavar as mãos antes e após ir ao banheiro, e antes e após de comer, né? O uso de sanitários, né? E saneamento básico. Tricuríase ou tricocefalíase. O agente etiológico é o Tricuris-Tricuri. É um parasita monoxênico, ou seja, que só tem um agente, né? Na verdade, um... Nossa, cadê? Só tem um hospedeiro, né? Que é o ser humano. O mecanismo de contaminação é o mesmo do mecanismo de contaminação do Ascaris. Os sintomas são perda de peso, desconforto abdominal, diarreia, anemia, náuseas, dor de barriga, vômito, dor de cabeça e a exteriorização do canal anal, que é chamado de prolapso retal. É muito comum... Deixa eu tentar explicar. Imaginem aqui o canal anal, né? O ânus do indivíduo. E aí... Deixa eu tentar explicar isso. É como se o canal anal saísse, né? Ele se colocasse pra fora. Eu vou falar as repetidas vezes que a pessoa vai ao banheiro devido à dor de barriga e o tenesmo, né? Que é essa força e essa... Essa força que a pessoa coloca pra defecar. O tratamento também é com anti-homínticos dados pelo SUS e as medidas profiláticas são as mesmas. E aqui o ciclo de vida, né? Do parasita. Ele é deglutido. Da sua deglutição, eles vão até o intestino delgado, onde eles vão eclodir. E aí... A fase adulta vai liberar novos ovos. Larva migrans cutânea ou dermatite serpiginosa. O agente teológico, nós temos dois, que é o Ancilostoma brasiliensis ou Ancilostoma caninum, né? O homem é um hospedeiro acidental. É tanto que o verme, ele não consegue transpassar a barreira dérmica e ele só fica ali na epiderme, né? Os cães e os gatos são hospedeiros definitivos. O mecanismo de contaminação é a penetração ativa da larva pela pele. E os sintomas são os sintomas de inflamação, né? Cosseira e vermelhidão nos locais atingidos. Onde são esses locais atingidos? É onde a pessoa se... Na verdade, é onde há contato entre a pessoa e o solo, né? Que é onde o verme está. Ou seja, nádegas, pés e pernas. E pode haver uma infecção secundária de pele, normalmente por bactérias. E aqui nós temos a complicação, né? Então, o verme vai estar lá no ambiente, ele adentra por penetração ativa e ele fica lá, fazendo a chamada larva migrans, né? Que é o bicho geográfico. Ele vai formar um caminho, um caminho de inflamação para onde ele passa. O tratamento por pomadas anti-inflamatórias e anti-almínticas. E a medida profilática, usar calçado sempre que sair para passear e tratar periodicamente os animais de estimação contra verminoses. Ancilostomose, amarelão, ancilostomíase ou apilação. São quatro nomes para a mesma doença. O agente geológico, nós temos dois. Ancilostoma do Odenale, que é esse bicho feio aqui da Europa. Os dentes da criança. E o Necator Americanos, que é esse aqui mais fofinho, fofinho, né? Não vamos dizer fofinho, mas é esse aqui. Os parasitas são monoxênicos, né? Somente um hospedeiro, o ser humano. O mecanismo de contaminação é por penetração pela pele. E os sintomas são de coceira, inchaço, vermelhidão, no local de penetração. Esses três sintomas são devido à penetração na pele. Só que quando ele já está infestado sistematicamente, a pessoa vai ter tosse, dor de barriga, indigestão, náuseas, cólica, flatulência, anemia e geofagia, né? Que é a ingestão de barro. Como é que se dá isso? A pessoa come isso para poder... Normalmente crianças, né? Comem isso. Para poder recuperar o ferro que é absorvido por esses vermes. E aí a gente trata com vermífugo, né? E basicamente a medida profilática é a mesma do bicho geográfico. Como é que se dá? Bom, então os ovos, né? Vão estar no chão, né? E aí a larva rabiditoide, ela penetra. Na verdade, a larva rabiditoide tem a vida livre. Ela, entre aspas, se transforma na larva filariforme. Essa larva filariforme, ela apenetra a pele. E aí vai atingir o sistema digestório da pessoa, né? Na qual ela vai começar a sugar os seus alimentos, né? Basicamente é assim. Elefantíase, filariose linfática ou filariase. O agente etiológico é o Vouchereri e a Bancroft. O agente etimológico ou agente vetor é o mosquito Culex quinquen faciatus e é um parasita heteroxeno. Então vamos falar uma coisa bem aqui. Normalmente, nas provas da uva, né? Principalmente nas provas específicas, caem bastante sobre esse agente etiológico e esse agente etimológico. E aqui é um ponto de complicação, né? Quem é qual e qual é quem? Etimológico, vocês lembrem que tem esse M aqui. E esse M é... Fazendo suposição, viu? Esse M é de mosquito e esse mosquito é o vetor. Então, o M é de agente etimológico. O agente etimológico é o agente vetor que nem o mosquito. E o agente etiológico é o agente que causa. É o que causa a etiologia. É a etiologia da doença. Que é o... Na verdade, é o verme, né? É a bactéria, é o vírus, mas, enfim, nesse caso é o nematóide que causa a doença. Ele é um parasita heteroxeno, ou seja, também chamado de digenético, que tem dois... Ah, o... Enfim, é digenético ou heteroxeno, que é o que tem dois... Dois hospedeiros, né? Digenético. Pronto, digenético. É o que tem dois hospedeiros. E monogenético é o que tem um hospedeiro. Mas, enfim, esse parasita é digenético ou heteroxeno. E aqui nós temos o mosquito culex como o hospedeiro definitivo e o ser humano como hospedeiro intermediário. O mecanismo de contaminação é picada pelo mosquito do gênero culex. Os sintomas são febre, mal-estar, inchaço devido a derrame linfático, normalmente em membros, face, saco escrotal e mama. O que que faz com que ocorra isso? O parasita, na sua forma adulta, ele vai e se instala dentro dos vasos linfáticos. Que vai fazer com que haja uma obstrução, vai fechar o vaso linfático. Que vai fazer com que haja uma redução ou ausência da condução linfática. Que vai fazer com que haja um edema, um derrame. E isso vai fazer esse quadro conhecido, que é esse grande edema, esse grande derrame que o paciente tem. As medidas profiláticas. Evitar contrato entre os humanos e os vetores, com o combate ao mosquito vetor, melhoria das condições sanitárias e tratamento dos doentes. O controle biológico do mosquito também é um processo a ser feito e tem estudos que estão fazendo isso através de bactérias. Nós temos a estrongiloidíase, que tem como agente teológico o estrongiloid estercoralis. É um parasita monoxênico ou monogenético. O mecanismo de contaminação por penetração da larva pela pele, bem como autoinfecção, quando a larva filarioide está na região anal ou na mucosa intestinal. os sintomas vômito, náusea do abdominal, enterite, que é a inflamação dos intestinos, febre, falta de ar e broncopneumonia. O tratamento é com vermífugo e as medidas profiláticas é andar sempre com os pés calçados e as melhorias das condições sanitárias, né? A pessoa fazer cocô e xixi dentro do vaso sanitário e não no meio do mato, né? Enterobíase ou oxiuríase é aquele aquela verminose que é conhecida por dar uma coceira anal, né? Um prurido anal. O agente etiológico é enterobius só com S eu errei aqui, desculpem, tá? Enterobius só com S vermiculares é um parasita monoxênico que tem como hospedeiro o ser humano mecanismo de transição e inalação das partículas suspensas de ar suspensas contaminadas com ovos do parasita ou contaminação fecal-oral direta. Bom, os sintomas o paciente tem essa coceira anal devido à postura, né? A fêmea vai até o ânus do hospedeiro e vai colocar os seus ovos no canal retal do paciente e isso vai fazer com que haja uma coceira. Perturbação do sono devido a essa coceira, congestão da região anal devido à postura dos ovos e a inflamação dos intestinos que é a enterite e da região perianal. A gente vai fazer o tratamento do doente com vermífugo oral e pomadas de uso utópico na região anal tanto para desinflamar como para matar os ovos. As medidas profiláticas melhorar a higiene pessoal uso de aparelhos sanitários lavar e ferver as roupas de dormir manter sempre as unhas aparadas e limpas e fazer uma limpeza doméstica regular. Então pessoal a nossa aula de hoje sobre nematóides foi essa. Hoje ainda eu coloco na verdade no dia da colocação desta aula no YouTube eu vou colocar também o nosso TC de Biologia 2 número 10 e mais à frente nós vamos marcar uma aula online para resolver as atividades propostas das apostilas 2 e 3. Tá certo? Muito obrigado a todos e é isso. Até mais. Tchau, tchau.